Acompanhado pelo ministro das cidades Alexandre Baldi, o governador Reinaldo Azambuja entregou à população de Aparecida do Tabuado 327 novas casas. Com investimentos de 6 milhões de reais, a construção dos residenciais Tia Chica 1 e 2 é fruto de uma importante parceria entre o governo do estado, a União e a Prefeitura do município. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Governo presente.